MAXIMUM COUP Tua vez o caralho Eu vou ficar tomando choque aí Toma choque aí, malado Toma choque aí, malado Vamos continuar adicionando nada aqui Eu até falei errado Olhem aí, otário Vamos continuar adicionando nada aqui Se foda aí, senhor Não vou Tchau pra ti Espera aí, cara Tem que ir junto com ti, tem que ir na... Fica aí Ah, filho da puta Beleza, galera, vamos ver a visão que tem que fazer Vou ligar aqui pro cara Beleza, já marcou no mapa Beleza Oh, cara Esse filho da puta, cara Vai tomar uma boa Vai tomar pingulado Espera aí Não, cara, o que você vai fazer com esse vídeo do carro? Se foda Vai tomar pingulado Tchau Tchau pra ti então Eu vou lá fazer a missão Valeu Ah, cara, quase que eu peguei o carro, porra Te foda aí agora Obrigado, tá Quer ficar de palhaçada, rapaz Isso Não é só Olha Olha, filho da puta Não quero papo mais contigo, vai te ferrar Ai, que bibi, ela quer mais papo Eu não quero papo, estou estressado aqui, estou revoltado Ficou lá ainda? Fica aí, porra Sério? Aff, obrigado Desculpa tua. Não acredito. Voltamos aqui, eu tava meio atrasado. Eu me atrasei, o César saiu na frente, né? Ele queria pegar no meu pingolão aqui, eu não deixei. Eu falei, não, César. Te fudeu? Tu pegou no meu antes, né? Tu gostou, né? Não, tu gostou, né? Ah, tá. Ele já falhou pro tua culpa aí, ó. Ué, que culpa, cara? Falhou pro tua culpa. Fica acertando essa pingola aí, né, meu? Pode entender. A missão falou porque tu ficou pegando a minha pingola aí, ó. Eu fico acertando na pingola, é isso que dá. Olha a missão, cara, que louco, cara. Missão de duente, olha essa. Duente é total, olha só. Que que isso, cara? Olha só que insanidade, cara. Tem combos exatamente. Ah, tem que fazer pontos. Como é que é? Tem que fazer pontos, ó. É, eu tô vendo isso? 225 mil. Aproveita matar os inimigos, aí você ganha mais pontos. Tem pessoas também na rua, também. Ganha pontos. Ah, você queria pegar no meu pingola aí, eu falei, não. Para com isso. Nossa, é tudo, né, meu? Ficou sentando na pingola aí, é isso que acontece. Mano Deus, pô. Ai, ai. Ó, estudo. Negócio. Mete bala, cara. Tô metido, pô. Tô metido. Tô metido. Tô metido. É difícil controlar, hein? É. É diferente, sei lá. Não curti muito a probabilidade dos inimigos. Fale com o C. Figurador de pingola. Fale com o Paulo. Sentador de pingola. Tô metido. É diferente. Tô metido. Tô metido. Tô metido. Tô metido. com o negão dele. Brincar de pingola com o negão. Tu já pensou nessas coisas, né? Não. Ele já tá falando isso porque pensou, né? Eu acho que eu sei porquê. Pensou de brincar com o pingola do negão, né? Eu acho que eu sei porquê você pegou a pingola, cara. Não. Não. Te fode. Putz. Eu não acredito, sabe? Tomando a bunda. Toma, tu fica esperto aí. Pega a missão aí, pega a missão aí, pega a missão aí. Aham, pega tu. Vem cá, vou dar uma pingolada em você. Vai, Dato. Tchau pra ti. Se fudeu, vamo lá. Olha o nome do carro, robô. Sim, vamo lá. Aceitei aqui a missão. Tem que voltar. Vai lá, no meu novo carrinho. Possa. Que foi, cara? Que matou a Bruce 71, cara. Eu buzinei, eu saí no frete. Boa. A Bruce 71, ó. Eu buzinei, eu buzinei. Confira em quem é que é que é. Eu, eu, eu. Você tem que ser certo. Putz de merda, né? Não mate os velhinhos na rua, Deus. Pelo amor de Deus, não mate. Ponto, viu? O cara voou. Eu vi. Porra, sério? Tá fudido, hein, cara? Que é isso? É muita violência, cara. É muita violência? Que é, a vida é assim, né, cara? É muita violência. Esse carro é muito deslizado, cara. Por que você pegou esse carro tão fudidinho? É o Orkty ali na rua. O que que eu posso fazer? É um noob. E tem um sentador de pingola. E tu adora segurar pingola. E tu adora segurar pingola. É, de foder. Pula aí. Pula aí. Pula aí, ó. Pula aí, ó. Sentador de pingola. Você quer brigar de pingola com o negão, tá? Pode escrever aí nos comentários, aí, Cuco. Falou aí um baita segura. Sentador de pingola. E o céu, eu adora segurar pingola. Olha só o fogo, cara. Que isso, que é jogo, cara? Olha os coelhos ali. Olha as missões do jogo. Olha a Dilma lá em cima. A Dilma? Cadê? É, matei. Dei um incombo headshot nela. Mas ainda, provavelmente, é mais fácil do que dirigir... Ah, Fih, cara. Não consigo passar. Tem que passar quando acaba ali, ó. Eu sei, mas eu não consigo. Porra. Tu também. Agora vai. Foi. Como é que é o nome daquele... O tigre cor-de-rosa? Que daqui é o nome? É o tigre cor-de-rosa. Que boiolão. Tá difícil aqui. Tá nada. É fácil. É fácil? Então faz aí, ó, sentador de pingola. Ah, valeu, sentador de pingola. Peraí que o negão vai. É pra quem não tem um negão vai. Ai, te f***. Tô aqui, Lai. Tô longe, Zay. Tá longe, Zay? Tô longe. Tô longe. Vou morrer. Aqui tão longe que eu vou morrer. Nossa, velho, muito forte o cara daqui. É. Calma, cara. Tem que dar calma. Caralho. Ah, só pra te avisar. Fazer ponto? É. Ah, não sabia, cara. Esse é um grande acessão! E a gente tem tempo! Ficou vermelho aí? Um contestador trouxe umas marshmallows! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!", Vem cá. Esta linha está chegando em um bom exercício de performance! Está com pouca vida, hein? Esta linha está chegando em uma performance dos regiões! Tietam! Ah, espero que o dinheiro tenha valido este! Nunca acima! O que foi a válvula nas essas coisas? Ah, morto! Morri, isso é. E... Ah, cara. Porra, tinha que ser o sentador de pingola. Tinha que ser o sentador de pingola. Tá com tanta dor na bunda que não consegue pular. De foder. Tu brincou muito com o negão, né? Por isso que tu tá ágil assim, né? Tá, vamos fazer certo agora. Vamos fazer certo. Deixa eu ficar até amanhã aqui. Eita, peguei fogo. Mas vai na calma, cara. Não sei se você for matar. Sim. Espera. Vai. Bora. A Dilma mata a Dilma, mata a Dilma. Matou? Headshot. Vou com ele, hein? Vou com ele o cacete, rapaz, vai tomar banho. Vou morder ele, te liga só. Cara, nem cê tá na pingola ou cê tão mordendo esse cara. Que que é isso? 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 Pelo menos eu consigo pular as coisas, né? Tu ficou com o dono da bunda, deixando sentar? É, tu ficou com o negão na mão, né? Negão com o pingolão na mão, né? Safadinho. Ah, peguei fogo de novo, cara. Fui tranquilo. Eu quero mais pedidos de alfabetos naquele lugar. Que que é isso? Aparentemente, o nosso contesta é muito grande no gelo do gelo do gelo do gelo. Você nunca foi em gelo do gelo do gelo? Eu não, e não foi a camada, meu carro foi camada, foi acertado por uma passada em um carro. Ah, 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 ah. Vamos matar eles daqui antes. 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 Nossa, o cara morreu na minha mão. Sim, o outro atirou nele. Foi ele, né? Como é que pulas daqui? Tem que ir correndo e perder espaço. Ó, matei a Dilma de novo. Peguei a escopeta agora. Agora ferrou. Matei até a... O tigre cor-de-rosa. Aí, cheguei ao final. Matei o tigre cor-de-rosa, você não matou. Olha só. Tá bom? Adoro os caras cor-de-rosa, né? Vai entender, né, cara? Vai entender essas coisas aí. Vai entender, né, cara? Eu vou ficar quieto, né, meu? Meus amigos aqui são foda. Você tá na pingola. É bem eu mesmo. Tá certo. Então é isso aí, galera. Ficou mais um vídeo sete dos Jorn The Third. Ficou um vídeo bem zoado aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou bastante, favorite. Se gostou muito. E se gostou apenas, dê uma força aí pra nós. E clicando em gostei. Gosteizinho, rapaz. É. E deixa o sentador de pingola aí quieto. É. Sabe como é que é a coisa, né? Esses caras aí vai entender, né? É, vai entender. Vai entender, né? Vai entender, né? Pode, né? Pingola. Pingola, pingola. Vai tomar um choque pra ficar esperto. Pingola, pingola. Ai, quase. Vai tomar um choque pra ficar esperto. Toma. Fica aí. Fica deitadinho aí, meu irmão. Olê. É isso aí, galera. Amaração e até o próximo vídeo. Não, não é mais nada. Volta aqui. Volta aqui. Filha da p... Pera aí, cara. Puts. Falou, galera. Até mais. Tu gravou isso? Tudinho por dentro. Valeu, gente. Falou. Você tem que me levar uma pingola. Pera aí. Levou a pingola. Não, não. Tu que tá com a pingola aí. Eu vou pingola aí, gente. Valeu. Toma um choque aí, mano. Fica esperto aí, ó. Acabou essa porra de vídeo, que eles... Eu quero te matar, mano, da puta. Fica aí no chão, vai. Falou, galera. Até mais.